O revoltado contra os problemas, contra as dificuldades que todos enfrentamos é revolucionário. Ele consegue revolucionar tanto a sua vida como também a vida daqueles que o rodeiam, pois ele muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir e de reagir e isso faz com que a sua vida seja completamente transformada. A Yolanda, ela se revoltou contra os problemas, contra os obstáculos que tentaram por muitos anos impedi-la de ser feliz. Ela fez uso de forma inteligente da revolta e a sua vida foi completamente revolucionada. Vamos assistir com atenção e já voltamos intercedendo por todos vocês. Na minha família não havia paz, nós fomos vítimas de bruxaria, havia muitas brigas entre mim e os meus irmãos. Eu não saía do meu quarto, eu não queria estar com a minha família. Eu tinha certos objetivos, de repente deixaram de fazer sentido. Quando cheguei ao centro de ajuda, tudo mudou. Hoje em dia a minha vida está transformada, eu tenho paz com a minha família. Fui aprendendo que eu podia conquistar o resto à minha volta. Se você é capaz de influenciar a si mesmo de forma positiva, certamente você acabará influenciando aqueles que fazem parte da sua vida, como por exemplo a sua família. Mas também veja que a mágoa é um sentimento que corrói o seu interior e só prejudica a si. Aprenda então a perdoar e verá que a sua vida irá avançar e que você será uma influência positiva para as pessoas ao seu redor. Pois você estará bem e proporcionará àqueles também que estarão ao seu redor um bem-estar. A Yolanda, ela se revoltou contra a raiz do problema e é o que você tem que fazer. Revolte-se contra a raiz do problema. Nesta sexta-feira, vá ao centro de ajuda. Participe de uma reunião de libertação, onde certamente você terá a oportunidade de tomar o controle da sua vida e alcançar os seus objetivos. É momento de oração? Então, falemos com Deus. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, estenda a tua mão e toque neste telespectador para que o mesmo se liberte. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba. Participemos juntos desta água apresentada a Deus em oração. Receba a saúde que vem de Deus, pois Ele envolve o seu ser. E você que crê, diga, eu creio. Então, vá ao centro de ajuda nesta sexta-feira e lute pela sua felicidade. Não desista. Jamais.